Se os deuses não irão salvá-los, eu irei salvá-los. E se algum deus me atrapalhar, ele irá morrer. Os deuses têm três vitórias. Já os humanos têm duas vitórias. A humanidade deu mais um passo em direção ao derradeiro final. Chegamos agora à sexta rodada do Ragnarok. Vamos lá. Bora continuar. Infelizmente, o Buro não é o tipo de pessoa que faria uma coisa só porque alguém pediu. Que reviravolta interessante. Não se vê uma coisa dessa todos os dias, não é mesmo? Nesse universo, a única coisa que importa sou só eu aqui. A sexta rodada parece que vai se resumir ao destino. Finalmente chegou o momento. Chegou a hora do seu castigo divino na frente de todos. Se prepare! Deixa eu adivinhar. Assassinar você? Fala, é ou não é? Para o Buda, não importa se você é um humano ou se é um deus. É só para ele que todo mundo está olhando. Mas por quê? Por quê? Por quê ninguém olha para mim também? Está tudo bem. Não se preocupa. Eu vou te ajudar a superar tudo isso. Não se engana, mamã. Mas o que você é?